Nossa, que legal! Mas você tem certeza que é aqui? Tenho. O mestre falou pra pesquisarmos os seres humanos. Pelo que eu vi, é aqui que eles são fabricados. E onde você viu isso? Naquele canal, Horas. Notícias Quentes do Universo. Ah, já que a gente tá aqui, vamos nos matricular em administração? Quem sabe a gente não administra melhor a nave-mãe e não recebe um aumento? É verdade. Essa vida ali é merda, não tá com merda.